Capítulo 298, o rei Minixial em Turop, Zaltian e os outros tinham retornado às terras do clã da Graça, onde eles faziam uma festa de despedida para ele. Assim que pisou naquele lugar, Zaltian foi recepcionado por todos os jovens do clã, que o aclamaram como um ser divino que surgiu em suas vidas. Nesse mesmo momento, Zaltian viu um grupo de jovens fortes, confiantes e determinados que nem se pareciam mais com o clã que ele o dia insultou. Não haviam mais elos fracos entre os jovens do clã da Graça, pois, apesar de ainda serem fracos em termos de poder, eles estavam tão determinados a consegui-lo que, agora que eles tinham os meios para facilitar esse caminho, aqueles garotos certamente conseguiriam se tornar um símbolo de poder em Turop. Ver aquela cena deixou Zaltian tão orgulhoso e, ao mesmo tempo, tão arrependido, que os olhos dele começaram a molhar de emoção. Senhor, muito obrigado pelos conselhos daquele dia. Enquanto Zaltian permanecia admirado, um grupo de jovens se aproximou de Gurren e agradeceu. Ah, aquilo não foi nada, Gurren respondeu como se não tivesse feito nada demais. Assim que viu aquele jovem conversando com Gurren, Zaltian se lembrou que aquele mesmo grupo tinha recebido preciosas dicas comerciais de um jovem misterioso, durante o ataque comercial que eles fizeram aos salvadores. Então era você. Zaltian sorriu enquanto falava com Gurren. Eu queria ajudar, e essa foi a única forma que eu encontrei de fazer isso sem me expor. Tia, venha. Nós preparamos algo para você. Antes que Zaltian pudesse dizer mais alguma coisa, Yussef o agarrou pelo braço e falou enquanto praticamente o arrastava consigo. Puxado pelo braço, Zaltian foi conduzido até a antiga casa do ancião Namuk, e lá ele avistou três estátuas de pedra, em tamanhos reais, do ancião Namuk, Zaltian e Undu, respectivamente. O que vocês, Zaltian ficou boquiaberto com a homenagem que tinha sido feita a ele. Vocês três foram os pilares que sustentaram esse clã durante um momento mais difícil que nós vivemos. Se não fosse por cada um de vocês, o clã da graça seria destruído sem nenhuma chance de lutar. Yussef afirmou enquanto se ajoelhava e logo em seguida segurava a mão direita de Zaltian e dizia, obrigado por tudo, Zaltian. Imediatamente após aquele gesto, Zaltian se ajoelhou em frente ao Yussef e disse num tom emocionado, me desculpe por tudo, Yussef. Ao redor deles, todos os jovens do clã começaram a se ajoelhar. Ming-Chui, Gu-Hen, Cruz e Yang sentiram-se deslocado, sem saber o que fazer durante aquele momento que só Zaltian e aqueles garotos entenderiam. Enquanto isso, na província dourada, um simples pulso de energia espiritual do imperiador Yang-Gao foi mais do que o suficiente para causar um pânico generalizado dentro dos muros. Quando os milhares de guerreiros guminsaios se transformaram em cinzas no topo dos muros e essas cinzas cobriram o ar do lado de dentro, os civis e a maioria dos guerreiros entraram em um contagiante estado de desespero e começaram a correr de um lado para o outro, procurando por algum lugar para se esconderem. Recomponham-se. De repente, um forte grito soou dentro dos muros e as pessoas imediatamente pararam de correr. Aqui é onde os nossos antepassados descansam. Aqui é onde nós despejamos diariamente o nosso suor. Essa é a nossa casa. E nós iremos defendê-la, custe o que custar. Aquela voz grave soou novamente enquanto Ming-Chui, Gu-Hen saía da residência principal e encorajava os cidadãos. Aqueles gritos e a confiança que Ming-Chui emmanava, frearam o desespero das pessoas, que viram ele seguir de cabeça erguida para os portões da cidade. Senhor, nós não temos nenhuma chance contra ele. Enquanto isso, um dos homens que acompanhavam Ming-Chui sussurrou em seu ouvido. Eu sei disso. Ming-Chui respondeu, antes de completar. É por isso que nós devemos segurá-los o quanto pudermos, para que consigamos evacuar o maior número possível de civis. Aquelas palavras deixaram o homem perplexo, porque o que Ming-Chui estava dizendo era que eles estavam caminhando diretamente para a morte, mas ele não demonstrava nenhum medo ou arrependimento. Não demonstre medo. Quando aquele homem percebeu que estava caminhando para a morte e pensou em parar de andar, um dos homens que o acompanhavam imediatamente o alertou, antes de dizer, A vida de um guerreiro deve ser encerrada em batalha, e cada vida salva por sua bravura faz esse sacrifício valer a pena. Quem disse aquelas palavras foi Zhao Ling, um dos antigos subordinados de Yang-Chui que se juntaram à família Zhao. Depois de escutar aquelas palavras, o homem olhou para o resto do grupo e viu que todos os Zhao, que passaram as suas vidas lutando em guerras, estavam com a mesma expressão destemida e caminhavam com orgulho para os portões. Os meus filhos agradecem o seu sacrifício. Um outro homem que percebeu a dificuldade que o homem tinha para seguir em frente, disse essas palavras num tom de agradecimento. Aquelas palavras fizeram o homem engolir seco e o forçaram a erguer a cabeça e seguir em frente. Pais, irmãos, filhos, todos aqueles homens e mulheres que caminhavam para os portões eram importantes para o guerre, mesmo com as cinzas dos seus companheiros batendo em seus peitos e o céu em chamas acima deles provando que eles não tinham nenhuma chance, eles seguiram em frente, porque eles tinham que proteger aqueles que amavam. Esse andar altivo dos guerreiros inspirou a todos, e o povo dentro dos muros se sentiu protegido com a confiança que aquelas pessoas emanavam e o pânico cessou. Dentre as pessoas que observavam aquela caminhada, haviam até alguns que, mesmo após serem informados da evacuação, queriam ficar, para ver o que aqueles homens e mulheres fariam, porque eles pareciam estar convictos da vitória. Abram os portões. Ming Xiaoyu, o líder daquele grupo e o rei de todo o território Gumin Xiaoyu, ordenou aos seus homens enquanto seguia caminhando, como se nada fosse capaz de pará-lo. Bang ninguém ousou questionar aquela ordem e os portões se abriram violentamente, de longe, Yang Gao viu uma criança liderar um grupo de um ou dois milhares de soldados. O que Yang Feng, o líder dos Guardiões Imperiais, que estavam prestes a sair à procura de Yizuo, não conseguiu evitar que um murmúrio de surpresa saísse de sua boca enquanto parava no ar. Yang Gao, por sua vez, apenas estreitou os olhos, irritadamente, por causa da petulância daquele jovem. O que vocês vieram fazer em meu reino? Ming Xiaoyu soltou um grito forte, que soou como um tapa na cara do Yang Gao. Aquelas palavras deixaram Yang Gao tão surpreso e nervoso que ele simplesmente ficou sem reação. Ninguém em Andrus jamais teve a ousadia de dizer algo que, pelo menos, se aproximasse daquele nível de desrespeito. Quem você pensa que é, moleque? Como ousa falar assim com seu imperador? Bahá-há-há um enraivecido com a afronta que aquele garoto tinha feito ao imperador, Yang Feng chegou e, logo em seguida, o estrondo de um trovão seguiu um gigantesco relâmpago que viajou na direção de Ming Xiaow. A claridade daquele relâmpago iluminou o céu e dividiu o ar enquanto ele seguia para aniquilar até o último vestígio da existência de Ming Xiaow. Contudo, o jovem rei permaneceu parado, como se não tivesse nenhum medo de todo aquele poder. Kraak o solo abaixo do raio começou a se partir, mas Ming Xiaow permaneceu no mesmo lugar, enquanto uma grande matriz de selos tatuada em seu braço esquerdo começava a brilhar. Yang Feng era digno de ser considerado o segundo homem mais forte de Andros e a força destrutiva daquele relâmpago fazia jus à sua reputação, mas apesar do estrondo ensurdecedor que o impacto causou, nenhuma pedra dos muros foi destruída, porque uma imensa barreira esverdeada ficou entre o seu ataque e o seu alvo. O que aquela cena foi tão chocante que forçou Yang Feng e os outros guardiões imperiais a soltar um sussurro de espanto. Enquanto os invasores não conseguiam acreditar no que estava bem diante dos seus olhos, Ming Xiaow franziu o senho e inflou os punões, antes de gritar, Eu não respondo a nenhum tirano. Eu, o rei Ming Xiaow, declaro a independência desta terra. Seus ving-se antes Yang Feng sentiu o imperiador ser afrontado, agora ele sentia que o imperiador tinha sido humilhado com as palavras ultrajantes e pretenciosas de Ming Xiaow, mas antes que ele pudesse terminar de bufar de raiva, dezenas de matrizes brilharam no solo abaixo dele e no ar ao redor. Bahá-ra há uma imensa força que Yang Feng usou para atacar Ming Xiaow tinha se dividido em dezenas de raios que emergiram das matrizes e devolveram-lhe o golpe. Bo-o-o-o-oh numa força capaz de devastar uma cidade, explodiu em Yang Feng e ofuscou a sua figura em meio ao bombardeio de sua própria energia. CIA-A todos na cidade comemoraram aquilo como se tivessem ganhado a batalha, mas Ming Xiaow permanecia inexpressivo. Enquanto a tatuagem em seu braço ficava cada vez menos visível e Yang Feng continuava ileso e mais furioso do que nunca. Você, eu vou te matar. As palavras de Yang Feng soaram como um banho gelado nos cidadãos que imediatamente calaram as comemorações. Enquanto isso, um pouco atrás de Yang Feng, Yang Gao estava com uma expressão assustadora. Eu vim para exterminar dois ratos, mas acabo de descobrir que tem um trio deles. Um murmúrio de raiva que fez até mesmo Yang Feng se calar saiu da boca do imperador, enquanto os seus olhos incandescentes acendiam uma aterrorizante coluna de chamas à sua frente. Todo o nosso esforço, toda a energia espiritual que nós gastamos para criar essa defesa, mal aguentou um ataque quesual minixal pensou enquanto todo o poder que nutria a matriz de selos em seu braço se esvazia e um ataque ainda mais aterrorizante se aproximava dele. Foi um prazer viver ao lado de vocês, amigos! Minixal olhou para os homens e mulheres ao seu lado e falou num tom de gratidão. Até aquele momento, cerca de 5 mil pessoas tinham sido evacuadas da cidade, através de um túnel subterrâneo que Minixal tinha mandado construir justamente para um caso como esse. Esses números eram baixíssimos se comparados a centenas de milhares de vidas que se perderiam com aquele ataque, mas, pelo menos, Minixal podia se consolar com o fato de ter salvado o máximo de pessoas que pôde. Do outro lado, os guardiões imperiais não conseguiam entender o que Yangao viu em Minixal que o deixou com tanta raiva, mas estava claro que foi aquela barreira de energia verde que começou tudo. Era como se ele já tivesse visto aquilo antes. TSSSSSS a coluna de fogo que Yangao lançou não era muito grande, ela media cerca de 2 metros de diâmetro, mas o calor que ela carregava era tão intenso que o simples fato de passar perto do chão já era o suficiente para transformar a areia em vidro. Naquele momento, Minixal teve a certeza de que mesmo que a sua barreira estivesse 100% carregada, ela não suportaria nenhum ataque como aquele, e por isso ele agradeceu internamente por ter sido Yang Feng que atacou primeiro e, assim, conseguir dar um pouco de tempo para a evacuação dos seus cidadãos. Toda a cidade estava rodeada de armadilhas e protegida por uma barreira que foi nutrida por cada artista marcial da cidade, durante mais de um ano, tornando aquelas terras um inferno para qualquer exército que ousasse invadir-la, porém, aqueles homens eram tão fortes que a maioria das armadilhas sequer foram ativadas e, mesmo que fossem, elas nem os arranhariam. Também, a barreira que deveria ser capaz de suportar dias de ataques contínuos, mal conseguiu suportar um golpe. Como pôde alguém ser tão assustadoramente forte? Esses pensamentos permeavam a cabeça dos homens e mulheres que viram Yang Gao lançar um ataque abismal como aquele sem sequer se mover. Eu queria ter tido um pouco mais de tempo. Quando a coluna de chamas estava a alguns poucos metros dele, os únicos pensamentos de Ming Xiao eram esses. Ele queria ter salvado mais vidas do que conseguiu. Svosh TSSSSSSSSSSSSS E mesmo com o que restou da barreira se ativando, não haviam mais chances de sobrevivência para eles, mas antes que o ataque explodisse contra eles, uma figura surgiu à frente deles e, com as mãos nuas, desviou o ataque para o céu. Boluon enquanto a coluna de fogo explodia contra as chamas no céu, Iizu surgiu, posicionado entre as forças imperiais e os guminxiaus. O traidor, a ira de Yang Gao e seus guardiões só fizeram aumentar enquanto, entre eles, Iizu olhava para trás e dizia a mim Ixiao, eu ajudarei a conseguir mais tempo, rei Ixiao. Matem-no. Uma ordem direta saiu por entre os dentes cerrados do imperiador que, mais uma vez, viu o seu orgulho ser atingido. Zwoosh! 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 Sem sequer responder aquela ordem, os sete guardiões imediatamente partiram para um cerco a Iizu. Traidor! Eu mesmo te alejei da última vez que nos encontramos. Como você recuperou a sua força? Yang Feng encarou Iizu nos olhos e perguntou num tom de descontentamento, afinal, os ferimentos que Iizu sofreu durante a última luta entre eles deveriam tê-lo tornado um inútil. Iizu, por sua vez, olhou nos olhos de Yang Feng, após liberar uma aura que batia de frente com a dele, respondeu, quem você pensa que é, para me perguntar algo tão particular? Os sete guardiões estreitaram os olhos enquanto Yang lhe empunhava uma espada de gelo e partia para cima de Iizu, dizendo, não importa se você recuperou a sua força, porque mesmo antes você era o mais fraco de nós. Klaaash Quando a espada de Yang lhe varreu contra o torso de Iizu, este bloqueou-a com uma espada em chamas e, enquanto os ventos violentos causavam uma onda destruição ao redor deles, ele respondeu, você se superestima demais, Yang lhe. É você quem está se superestimando, traidor. De repente, Iizu escutou um sussurro em seu ouvido, antes que uma terrível onda sonora transmitisse um grito, você está sozinho. Bololololona onda de choque gerada por aquele grito arremessou Iizu contra o chão e fez os ouvidos de quase todos na cidade zumbir. Barah Aung muita poeira foi levantada após a colisão de Iizu contra o solo e os seus ouvidos ainda sangravam quando um raio desceu em sua direção. Você acha mesmo que é páreo para nós? Yang Feng bufou enquanto o raio atingia Iizu e estraçalhava o chão abaixo dele. Morra! Barah Aung antes que Iizu pudesse ao menos se recompor, sete raios foram disparados contra ele. Dzzzzzzzzz de repente, antes que aquele bombardeio arrebentasse Iizu, um forte campo elétrico surgiu no horizonte e atraiu toda aquela energia para um único ponto. Um? Quem são vocês? Yang Feng olhou na direção da pessoa que atraiu os seus raios e viu o velho liderar uma força de dezenas de milhares de soldados. Dzzzzz de repente, a eletricidade ainda percorria o corpo do velho enquanto ele sobrevoava o exército e respondia, já esqueceu de mim, Yang Feng. Você assim que escutou aquelas palavras, Yang Feng olhou atentamente para o velho e demonstrou uma boa irritação, antes de dizer, Vladimir, você e o seu povo maldito finalmente pararam de rastejar pelos esgotos. O velho, por sua vez, deu um riso provocativo, antes de responder. Enfim chegou a hora, pois o rei Ming-Xiao, ou melhor, o próximo rei Esmeralda finalmente surgiu neste mundo.